A Univale TV reuniu estudantes de períodos diferentes de diversos cursos para vir aqui no nosso estúdio conversar um pouco sobre como é a rotina de estudar na Univale. Hoje eu estou com o pessoal da Odonto aqui, eu queria que vocês se apresentassem e falassem o nome e o período de vocês. Meu nome é Erika Augusto, eu sou do oitavo período. Thaís Amorinha, eu sou do primeiro período. Kisa Polinário, eu sou do sexto período. Meu nome é Letícia Vitória, eu sou do quarto período. Meu nome é Felipe Avelar, eu sou do quinto período. Bom, para começar eu queria falar com você, Thaís, que está no primeiro período, está aí chegando agora. Eu queria saber, o que você está achando do curso até agora? O que você achou? Então, eu estou gostando muito. A Univale proposte logo no primeiro período o estágio que a gente faz, saúde coletiva, que a gente visita as clínicas. Então, eu acho isso bem bacana porque a gente já tem um primeiro contato com a odontologia e está esperando as minhas expectativas. E agora a Letícia e o Felipe. Eu queria saber de vocês, o curso de odonto é um curso que preza muito pela prática, né? A gente sempre vê os eventos fora da Univale, sempre bastante gente de odonto sempre trazendo a parte prática. Eu queria saber, para vocês, como que é esse casamento entre a prática e a disciplina aprendida em sala de aula, a teoria? Eu acho o embasamento da teoria prática fundamental para qualquer curso da saúde. A Univale, ela proporciona um ensino muito bom e quando você tem a oportunidade de começar um estágio, ter a experiência fora da universidade, você chega lá já sabendo o que vai encontrar. Porque ela, desde o começo, no primeiro período, com estágio supervisionado, a gente tem conhecimento das nossas funções, do que a gente tem que chegar lá e observar. E com essa observação, a gente já sabe o que a gente tem que fazer quando a gente chega no quarto período, que é quando a gente começa com a clínica integrada. E também eu acho muito interessante a Univale porque ela proporciona muitos projetos de extensão. Eu e o Filipe, por exemplo, a gente participa do PET Saúde, que é um projeto de extensão em acordo com o Ministério da Saúde. E nós temos a oportunidade de visitar a Unidade de Saúde e conhecer mesmo como que é a prática de todas as áreas da saúde. O que agrega muito para o nosso currículo e também para o nosso conhecimento. Eu acho muito interessante porque com o embasamento teórico que a gente recebe dos professores, quando a gente chega tanto nas clínicas quanto nos projetos de extensão, como a Letícia falou, a gente se sente preparado de acordo com a situação que vai aparecer para a gente. E isso vai com o decorrer dos períodos e a gente vai se sentindo bem, a gente consegue perceber que a gente tem domínio daquilo que a gente está fazendo porque a gente teve um bom embasamento teórico. E o conjunto, logo que a gente termina a teoria, a gente tem a prática e tem períodos que a gente tem conjunto. Então a gente tem aula teórica e logo em seguida a prática. Então a gente consegue fixar mais o conhecimento, fixar mais o que está sendo dado pelos professores e isso agrega bastante para a gente com o decorrer do curso. Agora para o Eric e para a Kisela, vocês que já estão nos períodos mais à frente, eu queria saber, de tudo isso que vocês viveram, o que mais surpreendeu vocês no curso de odonto? Eu acho que o que mais me surpreendeu foi a minha superação de limites. Porque às vezes a gente chega nas clínicas achando que a gente não sabe nada. Você chega com medo, com receio, mas a segurança que a gente tem do embasamento teórico que a gente teve junto com os professores ali presentes, eles incentivam a gente a superar aqueles limites. Eles fazem a gente acreditar que a gente sabe fazer. E quando a gente pega para fazer, a gente realmente sabe. E isso se dá somente pela abertura, os professores dão livre acesso para os alunos através das ligas acadêmicas também, que a instituição oferece, projetos de extensões, como a gente tem a PONC, temos o projeto Ascanave, que é um diferencial entre outras instituições que dá oportunidade para o aluno colocar mais em prática aquilo que ele aprende tanto nas clínicas como nas aulas teóricas. Eu mesmo participo de dois projetos de extensões, que é a PONC, que trabalha com odontologia na comunidade e o projeto Ascanave, que faz entendimento a pessoas que fazem trabalho com reciclagem de lixo. E isso foi um diferencial que eu pude observar que vai me colocar no mercado de trabalho com algo a mais a poder oferecer para os meus clientes, os pacientes, porque para além da parte técnica e científica que a gente aprende durante o decorrer dos quatro anos da vida acadêmica, desenvolveu um lado, eu posso dizer, meio que um lado humanista, que é bastante importante na vida profissional que a gente vai ter. Eu também estou nesse projeto junto com o Eric, do PONC, e isso é muito importante participar desses projetos porque você consegue aprender a lidar com qualquer tipo de público, com qualquer tipo de paciente. Você chega, depois você forma no seu emprego com um preparo muito melhor para atender qualquer tipo de pessoa. Totalmente preparado, né? Eu queria saber, então, pode ser qualquer um de vocês que quiser responder, como que é essa questão do incentivo do curso ao estágio? Porque eu vi que vocês falaram que desde o primeiro período vocês já estão fazendo estágio, então eu imagino que seja muito forte essa relação. Como que é esse incentivo? Eu acho interessante, como o Eric já falou, que a Univale, além de nos oferecer o conhecimento técnico, científico, a gente, com esses projetos de extensões, a gente consegue desenvolver o outro lado, esse lado humanista, esse lado de conhecer que a gente pode oferecer um atendimento melhor, um acolhimento melhor para as pessoas que, às vezes, não têm um acesso de qualidade à saúde. Bom, pessoal, então esse foi o nosso programa aqui. A gente conheceu um pouco da rotina dos alunos. Fiquem ligados, nos próximos a gente vai trazer mais gente de vários períodos dos cursos aqui da Univale. Até mais!